Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo estamos de volta com o Astroneer e estamos perdidos em novos, deixa eu ver, eu fiquei de fazer o fundível né, para a gente iniciar o processo de retorno aí para base porque infelizmente deu ruim aqui, tem uma coisa ali em cima, deixa eu ver o que que é, se eu consigo subir lá sem uma escavada aqui, uma cabine quebrada, um item de pesquisa, vamos lá para baixo, vamos subir aqui e ver se tem alguma coisa interessante, tem uma pedra gigante aqui, nós temos aqui, não tem nada de mais, só detrito, uma mochila com alguns conectores, nada de mais, vamos descer de novo, esse item de pesquisa aqui talvez a gente leve também, tem um monte de coisa já para a gente levar aqui, acabou virando uma base secundária, eu preciso fazer o fundível então preciso de composto, e só porque eu falei para não estabelecer base no início do jogo, acabei sendo obrigado a estabelecer uma base aqui né, vamos lá, vamos atrás aqui de composto, tinha composto aqui desse lado né, eu passei direto, deixa eu ver, cadê, olha tem coisa ali embaixo, é confundível, as pedras aqui se você escavar elas, elas desaparecem então, vou escavar a parte debaixo delas assim, até elas soltarem, olha lá, desaparece, é só detrito, tá bom, pelo menos tinha uma bateria, vamos lá, vamos pegar o composto, onde foi que eu vi, onde foi que eu vi o composto, eu vi logo aqui na descida aqui, mais um item de pesquisa aqui, esse eu não vi também, não lembro de ter visto não, cadê, tinha composto aqui na tecidinha aqui, eu tinha visto, é para cá, matita, que eu larguei no chão, ah não é para cá não, era para o outro lado mesmo, caramba, tudo isso só porque eu vim atrás de ciência, aqui, o composto, é uma quantidade, desligado meu mod, caramba, não consigo colocar aqui, Ué, consigo colocar o mod de volta? Aí, agora sim, eu preciso de um só, deixa isso aqui no chão, se eu precisar eu volto para pegar, pelo menos eu sei onde está já, mais hematita ali em cima, esse spot ficou ótimo para pegar hematita, né, para voltar aqui e pegar hematita depois, vamos lá, vamos tentar fugir de novos e voltar para a base, com esses ferros aí que a gente está levando, com essas hematitas que a gente está levando, a gente já pode fazer armazenar, a plataforma grande está, aquela, os dois, com as duas laterais, com bastante, bastante local de armazenamento, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos ligar isso aqui, e vamos ativar isso aqui, eu não tenho nenhuma bateria, já que dá tempo, não vai dar não, vamos precisar de mais, beleza hein, estamos perdidos e novos, nada aqui, essas pesquisinhas aqui nem vale a pena pegar, besteira, mas já que estamos aqui vamos pegar, né, estou indo atrás de orgânico, deixa eu largar essas coisas aqui, larga isso, isso, os cordões eu levo, deixa eu levar os cordões para eu ir, vou dar uma olhada lá em cima, e aí, oi, outra cratera, aí, aqui tem orgânico, pegar mais um se der, nossa, o orgânico é bem fraquinho, né, aqui em novas, mesmo na parte de cima aqui, vamos fechando mais um, pronto, dois orgânico tá bom, um caminho mais fácil para descer, mas eu escolho o mais perigoso, vamos lá, ei, não desliga não, vamos fazer o composto aqui, o orgânico aqui direto, esse jogo tá de sacanagem comigo, aqui nós vamos fazer o fundível, eu preciso de uma plataforma grande, para fazer a plataforma grande eu preciso de resinas, na verdade eu precisaria de três, né, duas eu faço a plataforma que cabe o fundível, mas eu queria que tenha um espaço lateral, eu vi resina lá em cima, deixa eu ir buscar, primeiro largar essa hematita aqui, beleza, isso aqui eu levo, isso aqui eu deixo, deixa eu ir fazendo, dificuldade hein, para deixar o planeta, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui mais item de pesquisa, acabou já? e aí, olha mais uma, não, não, peraí, não completou mais uma não, aí, agora sim, beleza, e aí, gastei de bobeira meu orgânico aqui, então, o fundível vem para cá, fazer uma plataforma para o fundível, se não ele não funciona, para isso eu preciso pôr, um orgânico aqui, ótimo, a plataforma vem para cá, se quiser mais um gerador, e ajudar, né, momento de cabo, filtro, recipiente, gerador pequeno, e aí, não fico ainda não, quero ligar o fio, melhorar esse processo aí, de fabricação, que não fica muito lento, ele, cada um gera 1A, né, e a impressora média, usa 2A para fabricar, então, dá certinho, liga, abre, abre, vem para cá, vem para cá, eu preciso de, alumínio, fazer a leterita, eu já sei onde buscar, ver se eu vou largar alguma coisa aqui, a resina aqui, bagunça, vamos lá, vamos atrás da leterita, e eu preciso de amônia também, o motor eu faço na impressora pequena, não vi amônia aqui, não vi, procurar aqui, leterita, eu lembro de ter visto aqui na caverna aqui, está escorregando, bobeira, eu vi leterita aqui na caverna, dá uma procurada aqui, aí beleza, encontrei leterita, mais um item de pesquisa ali, caramba, daria para fazer uma baita de uma farm de pesquisa aqui, não pode muito não, tá bom, tem uns orgânicos aqui no chão, tem que levar para gerar energia lá, um orgânico, ok, vamos voltar para, eu preciso de amônia né, caramba, é, ou eu passo amônia, eu faço a centrífuga de solo, acho que é mais fácil fazer a centrífuga de solo, eu preciso acho que de mais composto, se eu não me engano, e alumínio, vou levar esse composto aqui, é mais simples fazer a centrífuga de solo, para fazer uma amônia, do que ficar procurando amônia na tela, beleza, vamos voltar para a base, aí agora sim, vamos, opa, fabricar aqui, e três tá bom, deixa eu ligar, ativar aqui, beleza, começou o processo de fabricação, e agora eu preciso ver, plataforma, câmera de pesquisa, fundível, centrífuga de solo, preciso de um alumínio e dois compostos, tá na mão já, para fazer a minha amônia, um composto, eu larguei algum composto aqui, não larguei né, tem lá dentro da caverna, tem aqui atrás mais orgânico, pelo visto, é a fonte mais confiável de energia do jogo, pelo menos no início, aqui, tem tricô de solo, vai gastar bastante aqui, passar para cá, que aí eu posso deixar automático, não, aí, é mais fácil, eu preciso de um alumínio só né, o que eu não preciso não, aí eu faço, eu tenho dois reservatórios aqui, interessante seria um quartzo né, fazer um quartzo também, para marcar esse local aqui, para depois eu voltar aqui de novo, esse local aqui ficou, ficou bacana, terminar aqui, vamos gente, eu não vou ter energia suficiente para isso, abrir aqui assim, tricô de solo, beleza, uma amônia, não tem bateria né, infelizmente, é, deixa eu ver, o alumínio fica aqui, precisa de mais orgânico, então não vai dar para finalizar ali o processo, do lado de cá, tem bastante, demora para, ah, uma semente, é só um orgânico, é só um orgânico, só vem tá, ok, já vi já aqui, acabou meu oxigênio, tô vendo, aqui é bastante orgânico, do lado de lá, pro lado errado, ué, cadê? pro lado errado? Nossa, que senso de direção, aqui, eu cego, nem fez amônia, deu nem tempo, e ótimo, e dá tempo, dá para terminar, olha, tem tanta energia que gasta para, para produzir na centrífona, deve estar quase pronto, é, não posso pegar os reservatórios de volta, vou pegar um pouquinho de orgânico, vou pegar um pouquinho de orgânico aqui, aí ele tem, é isso, essa eu não tinha visto ainda, olha, titânio, viterita e resina, caramba, vou embora, esse eu não tinha visto ainda, tem um, negocinho ali, hein, pegar só mais um, ó, o negócio está atirando em mim ali, ae, obrigado, caramba, não conseguiu terminar, só que eu falei, terminou, então agora eu tenho amônia, tenho alumínio, eu já posso fabricar, motor, boa, foi difícil, mas conseguimos, com isso a gente dá, adeus para novos, pelo menos por enquanto, é até bom que vocês viram, a maneira fácil aí, de conseguir, ir embora de um planeta, que você ficou preso, impressora pequena, impressora média, fundível, centrífuga de solo, é o suficiente, a não ser que você, a centrífuga de solo, é só por causa que você não encontre amônia, sabe, porque amônia dá um pouco de trabalho, para ficar procurando, então é mais fácil você fazer, que você só precisa de uma, e o restante das coisas, vamos deixar aqui, inclusive o titânio, só que o titânio é bom né, vou levar o titânio, e eu quero levar essa semente também, e o resto aqui eu levo tudo, acabou o espaço, acabou, depois eu volto, tiro o oxigenador, vou levar, vou levar esse rosa aqui, cadê, é esse aqui ou é o outro, qual desses aqui, será que vale mais pesquisa, acho que é esse aqui, não, vou levar o mineral, que eu trouxe lá de dentro, aí beleza, ok, voltando para casa, felizmente eu não consegui pegar, um quarto né, podia até ter fabricado ali né, agora que eu já decolei, deixa quieto, se eu pousar, eu consigo pousar, e decolar de novo né, na verdade, eu vou fazer isso, voltar lá, e fazer uma marcação, eu deixei muita coisa lá no chão, aí beleza, é coisa rápida, libera a semente, os negócios estão clicando, libera a semente, pega aqui, dois reservatórios, cadê o outro? tá aqui, já tá até meio cheio, pega um pouco de solo, pronto, joga aqui, liga, faz quartos, colocar os dois logo, é mais rápido, só para marcar esse ponto aqui, que ficou interessante isso aqui para mim, é um bom lugar para vir pegar, essa, hematita, o spot ficou ótimo, caramba, tem uma nave lá em cima, igual aquela outra, eu fiquei curioso, para dar uma olhada, enquanto faz o quarto, consegui assim, de titânio na nenhuma, não custa nada, e dar uma olhada, isso, tomou uma pedrada na cabeça, é titanita, não é titânio, mas é titanita, tem mais coisa? Tinha um quarto isso aqui, caramba, viu? Olha, um negócio de pesquisa aqui, ó, isso aqui vale mais pesquisa, do que os outros, esse tubo aqui, eu vou levar ele no lugar de, vou levar ele no lugar desse minério aqui, desliga, eu pesquisei o sinal, acho que eu nem pesquisei o sinal né, deixa eu dar uma olhada aqui, eu não tinha nem pesquisado, 250 bytes, é baratinho, orgânico fica, titanita, peraí, cadê meu titânio, eu não peguei? Olha, eu não tinha pego o titânio, eu soltei aqui agora né, deixa eu ver, pego aqui, e vamos marcar esse local, depois a gente vai voltar aqui, ativado, vou levar essa titanita, esse titânio, queria levar, vou ter que voltar aqui de novo, não tem jeito, é muita coisa aqui, muita coisa, pra só virar as costas e ir embora, tô levando o material de pesquisa, e vamos embora, uma nave maior seria interessante né, uma nave maior já poderia já, trazer uma, quantidade aí interessante de itens de volta, voltando pra Silva, cadê Silva? Deu trabalho, mas conseguimos voltar, cadê? essa base, acho que o motor era pra ter quebrado nessa volta aqui, porque eu fiz um lançamento e um pouso, e agora, fiz um lançamento e vou fazer um pouso, era pra esse motor ter quebrado eu acho, o jogo tá meio bugado ainda viu mano, cadê minha, minha base, era impressionante a melhoria gráfica do jogo, nossa, pra quem jogou, astroneer, uns dois, três anos atrás, sabe o que eu tô falando, então, cadê minha base? se esse aqui for aquela estrutura alienígena, então a base deve estar aqui ó, nessa área aqui ó, se essa aqui for a estrutura alienígena que eu tô pensando, nossa, essa montanha é grande hein, essa aqui é gigante, olha a altura, a base aqui, é o, apontei pro lado errado, era ela mesmo a estrutura, a base aqui, a estrutura tá aqui, é logo aquela lá do comecinho, quando eu comecei, uma nave lá longe, eu nem fui olhar ainda o que que tem dentro dela, ok, ótimo, retornamos a base, eu vou colocar aqui, tem bastante alumínio, deixa eu pôr pra cá, beleza, vamos fazer ferro, ferro pra valer, opa, ok, tenho agora titânio na base, se não me engano, eu vou usar o titânio, eu vou usar esse titânio pra fazer minha nave, com quase certeza, é, vou plantar aqui essa, essa semente, caramba, mas eu vim sem, mas eu acho que dá pra plantar aqui, aqui por baixo, deixei os, botar ela aqui na ponta aqui ó, ai, tá plantada, e com isso, a gente finaliza esse episódio, é, que que eu vou fazer, eu vou ir buscar aquelas coisas, até a gente, é, começar a gravar o próximo episódio, pra não ficar indo e voltando né, durante a gravação do episódio, então, até o próximo episódio, valeu e, falou, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, pra ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,